Olha, o presidente Lula visita o Rio Grande do Sul pela quarta vez desde o início das enchentes que devastaram o estado gaúcho. Eu volto a conversar ao vivo agora com a Lohane Castro, ela tem mais detalhes a respeito dessa visita. Isso mesmo, Wilker, essa é a quarta vez que Lula volta ao Rio Grande do Sul desde o início das tragédias neste ano. Segundo o Palácio do Planalto, Lula acompanhará os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais atingidas pelas enchentes no último mês, que é o Vale do Taquari. Ele estará acompanhado de prefeitos e outras autoridades locais, além da comitiva que vai com ele. No local, ele fará um anúncio de apoio financeiro e assinatura de medidas provisórias para ajudar o estado. A comitiva também deve visitar um bairro de Cruzeiro do Sul, onde 650 moradias foram destruídas pela chuva. Depois, seguem para Arroio do Meio. Essa é a maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul e já deixou 172 mortos. E ontem, aqui em Brasília, o governador do estado, Eduardo Leite, estava aqui em Brasília articulando com Rodrigo Pacheco, com Arthur Lira, representantes do Congresso Nacional, para ver se consegue apoio financeiro por parte dos parlamentares. E por conta disso, Lula acabou oferecendo uma carona de retorno no mesmo avião para o Rio Grande do Sul. Então, os dois devem embarcar juntos para o Rio Grande do Sul e Eduardo Leite deve aproveitar a oportunidade para pedir ajuda ao presidente para que empresas não entrem em falência, porque essa é uma grande preocupação do governo do estado gaúcho, que as empresas consigam incentivo financeiro para se recuperar e não fazer demissões em massa e acabar falindo. Com certeza, proteger essa população, proteger os empregos é fundamental, por isso que tantas medidas se fazem necessárias nesse momento. A gente sabe que, apesar da água estar baixando, esse é só o início, né, Lohane, de todo o processo de recuperação. Afinal, tem indústrias que têm seus parques industriais impossibilitados de operar nesse momento, até restabelecer tudo isso vai demorar. Enquanto isso, as pessoas precisam continuar sobrevivendo, por isso que essas ações do governo, tanto federal, quanto também o governo estadual, são essenciais. Vamos seguir acompanhando. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, tchau, tchau.